A pesquisa estimulada aponta que o candidato Sebastião Melo, do MDB, tem 53% das intenções de voto. Já a Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, tem 40% das intenções. Nulo Branco somam 4%. Não sabem ou não responderam, 3%. Na pesquisa com os números de votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, Sebastião Melo, do MDB, tem 57% das intenções de votos. Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, 43%. A pesquisa foi realizada nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2024. Mil pessoas foram entrevistadas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança, 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com os seguintes caracteres. RS-00221-2024